A senhora tem algum nome de santo que as pessoas se referem a senhora? Não, não sei se encontro. É, vó Luísa mesmo? É. Como a senhora é conhecida? É. Valendo. Que mensagem que a senhora deixaria hoje para os que estão aqui e para os que estão de vivo? A mensagem que eu trago é que o nosso Pai Oxalá abençoe todos vós que estão aqui presentes na santa paz de Deus. Ser comportados na luz divina, trazer os seus orixás maravilhosos para receber o povo, fazer a sua caridade, sem a bondade, iluminando que todos sejam bem-vindos e que todos sejam fortalecidos.